O NTV começa a exibir essa semana uma série de reportagens sobre uma droga que provoca sofrimento para muitas famílias, o crack. Nós vamos mostrar a dor das mães, as dificuldades que as pessoas encontram para conseguir tratamento e onde procurar ajuda. E também a difícil realidade de quem quer largar o vício e não consegue. É o que a nossa equipe foi conferir e a gente começa a mostrar a partir de agora aqui no NTV. Quantas pedras de crack você fumou por dia? Por dia, 10. Um amigo meu me chamou para fumar, eu fui e fumei. Primeira vez, na segunda vez foi porque eu quis. Já na terceira vez já fui procurando, me mandei para posse. E deu no que deu até agora que eu não consigo largar. A droga destrói tudo, inclusive a identidade. Sou Dom Pedro Alves Cabral, segundo meu pai, primeiro minha mãe, a princesa Dayana. Um dia de semana, horário comercial. Esta é a Praça Abreu e Lima, no bairro de Santo Amaro. O tráfico, o uso de drogas e a prostituição correm soltos. Quem vive por aqui não esconde mais o vício. Tudo acontece às claras, perto de muitos olhares. Só de carro, passam pela região 100 mil veículos por dia. Isso sem falar nos ônibus. 300 mil passageiros são transportados para lá e para cá diariamente. Ali perto há um colégio de informática desativado, uma igreja e uma escola técnica. E também um hospital da marinha e um prédio do exército. O cinegrafista Edson Silva e o auxiliar técnico Elvis Lopes passaram uma manhã e uma tarde na área. E flagraram tudo. O crack é vendido e consumido aqui mesmo. Uma pedra atrás da outra. Assim, eles passam o dia. Esta mulher chega e faz o pagamento. O dinheiro é guardado. A vendedora parece desconfiada. Mesmo assim, a compradora senta ao lado, prepara a droga e fuma. Não é o suficiente. Em menos de dois minutos, ela precisa de mais. O lucro ilegal ajuda a sustentar o vício. A mulher que vendeu a pedra também usa crack. A movimentação na praça não para. O homem sem camisa entrega uma outra pedra. A mulher de roxo sai e prepara a droga. Em seguida, passa o cachimbo. Agora, é um homem que se esconde atrás deste carrinho. Ele também usa o crack. Ele não está satisfeito. Um minuto depois, volta para consumir. E em pouco tempo, ele está lá. De novo, no mesmo lugar. Esta é uma cena também comum por aqui. A todo instante, o cachimbo passa por uma limpeza. Tem que estar pronto para ser utilizado o mais rápido possível. Em alguns momentos, o consumo é feito assim. Escondido. Nem sempre eles disfarçam. Esta mulher, com um ferimento no dedo, senta na calçada. Bem próximo à rua. O carro da polícia passa. Segue em frente. E ela nem se importa. Fica ali e tenta fumar o crack. Mas não consegue, porque o vento atrapalha. A amiga faz a proteção com uma camisa. E ela usa a droga. A única dificuldade para o consumo do crack no espaço público parece mesmo ser o vento. No improviso, o plástico foi amarrado na grade da escola, para evitar que a chama se apague. E lá vai embora mais uma pedra. E outra. Agora, quem comanda as vendas é este homem. Tranquilo, sem se esconder e encostado na árvore. Cercado por três mulheres, ele parece poderoso. Mas o poder, para as dependentes, está na mão dele. Quem paga, leva o crack. Esta mulher de boné, fuma o crack. E mais uma pedra é vendida. A moça de vermelho que acabou de fumar, volta para negociar. Depois, é a vez dele também usar a droga. Essa praça que a gente acabou de mostrar na reportagem, fica perto de duas avenidas importantes do Recife. Por isso que ela é tão movimentada. Avenida Norte e também Avenida Cruz Cabugá. A gente volta a falar sobre o crack, uma droga que destrói vidas e provoca muito sofrimento às famílias. Os repórteres Ronan Tartin e Edson Silva, com apoio técnico de Alves Lopes, entraram em uma praça que funciona como ponto de venda e consumo de crack no bairro de Santo Amaro, no Recife. E você vai ver agora o que eles presenciaram. As imagens são claras. O tráfico movimenta dinheiro com a venda e o consumo do crack. Os usuários passam o dia todo se drogando na rua. Ninguém aqui trabalha. E como conseguem sustentar o vício? Em busca dessa resposta, nos aproximamos. Não sabíamos como iriam nos receber. Até que ouvimos um pedido desesperado de socorro. A gente precisa de ajuda. E eu mesmo estou me acabando no crack. Você gostaria de sair dessa vida, então? Eu quero sair. A jovem revela como consegue dinheiro para se drogar. Ela vende o corpo. Fazendo um programa. Meu programa é 30. A vida na rua começou cedo. Nas drogas, também. E você começou com quanto tempo fumar crack? Nove anos? Você está com quanto hoje? 21. Acostumada com a nossa presença, a mulher desabafa. Morando na rua, se prostituindo, independente do crack, a jovem conta como perdeu mais do que a dignidade. Mesmo grávida, ela não conseguiu largar o crack. Meu filho faleceu. Eu estava com certo medo de gravidez. Você gostaria de um lugar para ser tratado? Queria. Já procurou? Já. Não encontrou? Não. Na área onde eles se reúnem para comprar e consumir o crack, conversamos com outros dependentes. Este homem não se importa com a câmera. Fuma na nossa frente. Quando o crack faz efeito, o homem fica transtornado e não consegue falar. O que você sente? Não. Não. Ao lado do homem que acabou de fumar a pedra de crack, está este rapaz, forte e de camiseta. Ele é novo por aqui. Se viciou há pouco tempo. E não consegue mais viver sem a droga. Faz mais ou menos uns 5 a 8 meses, bicho. Acabou minha vida. É uma sensação de prazer no momento, né? Dez minutos e depois vai embora. Tem que fumar outra? Tem que fumar outra, assim vai. Já tentou sair alguma coisa? Já, já. Não conseguiu? Não. Na Praça Abreu e Lima, 24 horas por dia é assim. O movimento é grande. Uns fumam, outros buscam dinheiro para comprar o crack. A mulher com quem conversamos no início da reportagem não é a única que faz sexo em troca de dinheiro para se drogar. Este homem, bem vestido, se aproxima e faz uma oferta. A mulher sai para conversar com este outro homem que está dentro da Escola de Informática Desativada da Prefeitura. Ele parece ser a pessoa que aprova os valores dos programas. A mulher volta, conversa com o cliente e os dois saem. Esta outra mulher também deixa a praça acompanhada de um senhor de idade. O local para onde eles vão é sempre o mesmo. Eles se escondem em uma área de mangue que fica em uma via movimentada, a Avenida dos Palmares. Agora a gente está entrando aqui exatamente no local onde as meninas, mulheres fazem programa. Olha só a quantidade de preservativo que a gente encontra aqui. Isso aqui é usado como um cachimbo junto com o isqueiro para acender a pedra de crack. Do outro lado do muro aqui também é uma área abandonada. A gente percebe que as meninas também fazem programa por aqui. Dentro da mata encontramos esta mulher. Assim que o programa...